A política às vezes obriga a gente a fazer comparações, vamos dizer assim, que beiram o limite da ética, mas que são necessárias, porque afinal de contas o eleitor tem que decidir sobre o futuro do seu estado, do seu país. Então a questão Copel-Semig foi colocada pelo candidato de oposição ao governo. E o que nós podemos verificar e lembrar, inclusive, é que o trabalho da diretoria que se encerrou foi louvável, foi espetacular diante daquilo que recebeu quando começou. Então o Dr. Robbins Guillard, o Ronald, os diretores compuseram a empresa, tiveram um desafio muito grande, porque afinal Copel no Paraná é uma grife, é algo, vamos dizer assim, que faz parte do coração daqueles que acompanharam a história do Paraná e têm orgulho de serem paranaenses. Então a empresa, por todos os indicadores, pelo menos esses, imobilizado, número de consumidores, faturamento, lucro, mostra que teve resultados melhores. A Semig, infelizmente, para os mineiros, esteve prestes a ser privatizada para valer. E numa administração complicada, assumiu obras e compromissos que, na minha opinião, não foram corretos. E o prejuízo está aí. Comparando a Semig com a Copel, a gente acaba sentindo que a Semig perdeu muito. Afinal, o Paraná é um estado recente em relação a Minas, novo, e começou a se desenvolver para valer, há uns 50 anos atrás, ou 60. Então, quando falarem mal da Copel, será prudente aos candidatos pensarem bem antes, porque não é assim. Acho que o candidato Beto Richa está mal assessorado e até porque ele não teria competência para esse tipo de análise. E o resultado é esse vexame, que, aliás, é mais um. Ele está dando uma campanha na preocupação de desmoralizar ao governo existente e prometer coisas que às vezes não são necessárias, porque, afinal de contas, a Copel é uma boa empresa e é referência nacional. Tem seus problemas, lógico que tem. Uma empresa desse tamanho, há contestações, há divergências, há muita coisa que pode ser discutida. E, para isso, é que existe a democracia até para dizer, olha gente, a Copel pode melhorar aqui, pode melhorar ali e, como ela pertence ao povo do estado do Paraná, quem decide sobre o futuro da Copel é o eleitor paranaense, não é o presidente de um fundo de pensão em Nova Iorque ou na França ou sei lá onde, na Alemanha. A Copel, ela é decidida pelos paranaenses no momento em que eles elegem o governador do estado. Então, sendo uma concessionária de um serviço essencial, ela, felizmente, na mão do estado, ela será tão boa quanto os paranaenses quiserem. A única coisa que o pessoal tem que tomar cuidado é com informações erradas, com comparações mal feitas e com a demagogia, que muitas vezes não tem limite para se desenvolver e, vamos dizer assim, para eleger pessoas despreparadas. Então, o nosso voto está com o senador Osmar Dias, para não haver nenhuma dúvida, e cujo irmão, inclusive, quando governador, foi um excelente apoio a Copel. Acreditamos que o senador Osmar Dias e o senador Álvaro Dias, Osmar se elegendo governador, nós teremos bons resultados e a continuidade de uma administração que tem desafios enormes e o principal delas é manter padrões clássicos da Copel. Então, vamos lá. Vamos lá.